Olá, desde o final de maio, a Câmara de Vereadores conta com a Procuradoria Especial da Mulher. Para entender do que se trata, nós vamos conversar agora com a vereadora Marina Calegaro. Vereadora, em março, no dia da mulher, dia 8, a senhora propôs a criação da Procuradoria. Foi uma sugestão à mesa diretora que em maio foi instituída. O que é a Procuradoria? Qual é a função dela? A Procuradoria Especial da Mulher tem uma função de recebimento de denúncias. Essas denúncias são muitas vezes de mulheres vítimas de violência, mas também a Procuradoria tem a finalidade de receber denúncias da ausência também do poder público a respeito da saúde, da política de habitação, da política de assistência social. Então, qualquer tipo de denúncia da ausência de políticas públicas pode vir para a Procuradoria Especial da Mulher. E, além disso, ela tem uma função de estimular que outras mulheres participem da política, do contexto da política. Então, a Procuradoria também traz esse viés, esse diálogo de debate da necessidade de políticas públicas, mas também da participação da mulher na política, que é tão importante e que precisa ser estimulado. E a gente quer aí propor campanhas educativas, campanhas mobilizadoras, para que não exista violência, tenhamos políticas públicas e estimulamos as mulheres a estar no contexto político da nossa cidade, participando dessa política que é tão importante e que envolve a vida das pessoas. Sim, vereador, e como que vai acontecer? Por exemplo, eu tenho conhecimento que teve alguma violência contra a mulher, eu sei de uma vizinha, uma conhecida, como é que eu procedo, como que eu procuro a Procuradoria? Ainda já está estruturada uma sala, tem um contato, como funciona isso na parte prática? Nós vamos ter uma sala aqui, especial para esse atendimento. A mulher que for vítima de violência, ela pode nos procurar. Alguém que também esteja presenciando alguma violência contra uma mulher, também pode procurar a Procuradoria para fazer essa denúncia. Ela vai ter um canal através de um e-mail, inicialmente, e do telefone aqui da Câmara, que daí vão poder nos mandar, inclusive, a gente já recebeu uma denúncia agora por e-mail, já nesses poucos dias de trabalho já recebemos uma denúncia via e-mail. Estamos apurando o teor desta denúncia e, por enquanto, será desta forma. Mas nada impede, mesmo que nós não estejamos ainda com a sala estruturada, embora já tenhamos um local que está sendo organizado com este fim, pode vir até aqui a Câmara de Vereadores e Vereadoras da nossa cidade e procurar o meu gabinete, inicialmente, até porque eu fui designada pelo presidente da casa para ser a primeira procuradora. Então, pode procurar o meu gabinete, que é o gabinete 02, inicialmente, para que faça a denúncia que tiver, enfim, e que houver necessidade. Vereadora, é importante também destacar que ela foi instalada agora no final de maio, quando a Câmara estava com sete mulheres, que é um fato inédito. Poderia falar um pouco desse marco histórico aqui da Câmara? Desde o momento que propusemos a instituição dessa procuradoria, já é um marco histórico para essa casa, até porque na região central do Estado nenhuma Câmara tinha a procuradoria, agora a nossa é a primeira. E a gente quer, inclusive, que estimule outras casas legislativas a terem a procuradoria. E, com certeza, Clarice, é um marco histórico. E porque eu fiz questão de ser em maio, por estarmos com um terço de mulheres no parlamento, que nunca aconteceu aqui em Santa Maria, foi inédito mesmo, até a gente não estruturou a sala pela falta de tempo mesmo, porque a gente gostaria que a procuradoria fosse instituída no mês de maio, também por ser o aniversário da cidade, a cidade ganha mais esse espaço, e por essa razão, a representatividade feminina, que é tão importante que nós lutamos tanto, precisamos de mais mulheres na política, participando deste contexto, com este olhar, e por essa razão a gente fez um esforço muito grande, e aqui agradeço também à mesa diretora, ao presidente, que também se esforçaram muito, para que a gente pudesse instituir a procuradoria neste mês de maio, pela representatividade que estava formando este parlamento por sete mulheres. Tá bom, vereadora, muito obrigada, e um bom trabalho à frente da procuradoria. Nós que agradecemos a comunidade santamariense, e queremos que as pessoas participem e utilizem desse canal de diálogo, que será a Procuradoria Especial da Mulher na cidade de Santa Maria. Muito obrigada. Você pode continuar acompanhando as notícias da Câmara, as funções das comissões e as demais atividades, no canal 18.2 e também nas nossas redes sociais. Até mais.